O filósofo italiano contemporâneo, Franco Berardi, fez uma palestra que eu considero muito significativa no Centro Psicanalítico de Madrid e o título da palestra é O Mal-Estar e a Felicidade em Nossa Época, obviamente aqui em tradução ao nível. A palestra é muito significativa, trata de uma série muito grande de temas relevantes, por demais, na organização da vida contemporânea e, portanto, para facilitar a audiência das pessoas, porque nem todo mundo tem tempo para ficar ouvindo palestras de mais de uma hora e meia, mas de toda sorte, para facilitar a vida de vocês, a audiência, eu fiz cortes, cada corte com um grupo temático específico e eu passo aqui a apresentar esses cortes. Vou deixar, evidentemente, na descrição do vídeo, todos os créditos da palestra original e também o assunto de que cada corte especificamente trata. Eu espero que vocês gostem e indico, já para finalizar, que esse esforço é um esforço de curadoria de conteúdos digitais no YouTube que eu venho empreendendo aqui no canal, ok? Abraço para todo mundo e até uma outra oportunidade. Quando os fascistas italianos ou espanhóis no século passado falavam de comunidade, era uma comunidade agressiva, racista, etc. Mas era uma comunidade que existia verdadeiramente, era algo que existia na vida cotidiana. Quando hoje se fala de identidade nacional, se fala de nada. Se fala, senzillamente, de uma reação identidade que tenta controlar o pânico, de controlar esse sentimento de explosão de uma comunidade real que está subrogada, reemplazada, fintamente, de maneira artificial, por uma identidade que não segue existindo. Se penso também na situação italiana, na história da Liga Norte, esta formação política racista, com carácter também nazista, que hoje se presenta como o perigo máximo para a democracia italiana, o crescimento dessa força é a prova evidente do fato que, onde a comunidade desapareceu de maneira mais evidente e onde a nostalgia de uma comunidade que existia um tempo, aliás está mais forte, o desejo desesperado de re-identificação. Então, não devemos, não devemos, não deveria engañarnos o fato que este tipo de identitarismo crece, mais que na cidade, crece no território expandido. O que se poderia dizer, então, na minha cidade, ou na Lombardia, na Campania, na Campania, na Lombardia e na norte de Itália, a comunidade que sigam existindo? Não, não, na cidade tem formas de comunidade que se foram recredadas. no território que o tempo foi o lugar da comunidade vivida realmente, a comunicação, a precarização, a globalização produziu um efeito particularmente doloroso e nostálgico da explosão da comunidade mesma.